Você teve um AVC e tem dificuldade de movimentar o seu braço? Então, fique aí que esse vídeo é pra você. Eu sou Ludmila Antônio, tenho 18 anos já de experiência na recuperação fisioterapêutica de pacientes para o AVC. E hoje esse vídeo é pra quem tem, consegue esticar o cotovelo. E a partir do momento que mantém o cotovelo esticado, geralmente os pacientes que estão mais na fase plácida, eu preciso fazer a transferência de peso para esse membro superior. Então, uma forma de fazer isso é apoiando as mãos em algum local, tirando o bumbum desse local. Então, eu estava na cama, eu tirei o bumbum da cama e aí eu transfiro o peso e mantenho essa transferência durante 30 segundos. Já é suficiente. Sem o cotovelo dobrar, não mantém o cotovelo dobrado, cotovelo sempre esticado, ok? E mantém durante 30 segundos. Eu vou mostrar por outro lado aqui pra ficar mais fácil de vocês conseguirem ver. Então, ó, apoiei aqui a mão, tirei o bumbum da cama. Então, evitem de fazer isso, porque aí eu não vou estar com o apoio todo onde eu devo estar. Tirei o bumbum da cama, mas mantenho o bumbum aqui apoiado. O pé vai um pouquinho pra frente e aí joga o peso todo nos meus dois braços. Então, sem jogar a barriga lá pra frente e sem jogar o tronco também muito pra frente. Senão, o cotovelo esticado, dobra, tá? Mantenho 30 segundos. Não conseguiu fazer? É porque provavelmente essa musculatura não tem força de estabilização ainda, ok? Então, é bom começar com um vídeo só de transferência de um lado só, tá? Que é um vídeo anterior aí, que procurem lá que no canal tem, ok? No Instagram também tem. Se isso te ajudou, se esse exercício te ajudou, compartilha, curta. Sempre comente se precisou, se vai precisar de alguma ajuda, se conseguiu, se não conseguiu fazer. Porque eu sempre gosto de ver e eu sempre respondo, tá? Então, me sigam lá no Luz de Tony Fit no Instagram. E se inscrevam no canal falando de ABC pra você. Um abraço!